Música Welcome! Seja bem-vindo, seja bem-vindo ao curso de inglês instrumental para técnico de segurança em trabalho. Meu nome é professora Clarissa e hoje na nossa aula nós vamos falar sobre use of dictionary. E o que significa use of dictionary? É o uso do dicionário. Então, vamos falar sobre o uso do dicionário. O uso do dicionário ajuda muito no estudo do inglês, na compreensão das palavras, correto? No entanto, quando a gente está falando da leitura de texto, a gente não pode parar e fazer a leitura no dicionário, procurar cada palavrinha no dicionário. Assim a nossa leitura não evolui, ela não deslancha. A primeira coisa que você não pode fazer, aluno, é fazer uma tradução literal daquilo que está no dicionário. Você precisa entender o contexto daquela palavra e aonde ela está inserida. Então, a gente não faz literal a nossa tradução. Segundo, o dicionário deve ser utilizado em caso que se desconheça totalmente uma palavra e não se consiga usar outras técnicas como prediction, que é a pedição, ou também fazer seletividade. Nesses casos, você vai sim olhar essa palavra dentro do dicionário para poder fazer a sua compreensão e contextualizar também essa palavra dentro do tópico que você está lendo. Então, vamos dar uma olhada num dicionário. Esse daqui, pessoal, é um dicionário em inglês-português. Ele traz o verbete, que é a palavra, a primeira coisa que você encontra no dicionário, em inglês. E toda a explicação em português, certo? O que mais que você encontra dentro de um dicionário? Isso vai depender muito do dicionário que você for usar. Então, o meu conselho para você, aluno, é que quando você compra o seu dicionário, você faça aquisição, seja ele um dicionário digital ou em papel, é que você entenda primeiro quais são as siglas, quais são as características que ele traz dentro do verbete, certo? Isso vai variar de dicionário para dicionário. Então, nas primeiras páginas do seu dicionário, você já vai ter isso descrito. O que o dicionário traz dentro dele. Então, olha só. Esse dicionário é bastante interessante. Ele traz bastante coisa para você fazer a compreensão melhor dessa palavra. Além do verbete, que é a palavra que se procura, nós também temos a forma escrita, que também é como se faz aqui. A outra informação que esse dicionário traz, está vendo aqui entre as barrinhas, nós temos também as informações fonológicas dessa palavra, ou seja, como eu pronuncio ela. Então, a gente tem aqui os fonemas que fazem parte, que constituem a palavra. Quando você faz uso de um dicionário online, muitas vezes você tem a caixinha de som para poder escutar essa palavra. Nesse dicionário, após a informação fonológica, você vai ver que tem o que? Você tem o significado da palavra ou a tradução na nossa língua materna, que é o português. Outra situação, outros elementos que trazem núcleos de vocabulário e expressões idiomáticas. Ou seja, quais são os possíveis significados em termos de vocabulário e quais são as expressões idiomáticas que são usadas com aquela palavra, com aquele verbete. Então, olha só, a gente tem a palavra loser. Aqui está o fonema. Aqui nós temos o significado da palavra ou a tradução. E aí você tem também o significado, o núcleo do vocabulário, ou seja, com que palavras ela é associada. Você pode falar que a pessoa é a good loser, um bom perdedor, ou bad loser, um mau perdedor, certo? Aí você tem outros núcleos de vocabulário. Por exemplo, loser, perdedor, loss, que é o substantivo que quer dizer perda, certo? Então, por exemplo, no plural, losses, perda, prejuízo. Aí você tem aqui seguido expressões idiomáticas. To make a loss, ter um prejuízo. Ou to be at a loss, não saber o que fazer, ou seja, estar perdido naquela situação. Então, você tem esses elementos aqui descritos. O que mais que a gente encontra dentro de um dicionário? A classe das palavras. Ou seja, aquela palavra, o que ela é? Ela é um substantivo? Ela é um adjetivo? Ela é um verbo? Que tipo de palavra que ela é? No nosso caso, loser, no caso de loss, a gente entende que loss, ela é um substantivo. Olha aqui, ó, substantivo e também no substantivo, é um substantivo que é plural, tem a forma singular e plural. Em outras palavras, você pode ter outras classes de palavras. Por exemplo, loser, ele é um adjetivo. Às vezes você pode ter, entre parênteses, a sigla ADJ, que é o adjetivo. Outro elemento que a gente pode encontrar dentro do dicionário é se a gente estiver falando de verbos. No caso, passado irregular ou se ele é um verbo transitivo ou intransitivo. Ou seja, transitivo que precisa de um complemento, um objeto depois dele e intransitivo que ele tem o sentido completo sem nenhum objeto. Vamos dar uma olhada aqui no lost. Tá vendo que tem lost 1 e lost 2. Então, olha só, esse lost aqui, nesse, a gente pode falar que ele é um adjetivo. Nesse caso, ele significa perdido, to get lost, perder-se. Get lost no sentido de cair fora. Olha o segundo, lost, passado e participe do verbo lose, certo? E aí você pode ter algumas informações. O outro elemento que a gente tem dentro de dicionários, às vezes, é a separação silábica, certo? Então, às vezes, você vai ver que tem pontinhos onde a gente faz a separação silábica. Outro elemento, a gente tem sinônimos, exemplos plurais e regulares, substantivos contáveis, incontáveis, a linguagem, se ela é regional ou se ela é internacional, dentre outras informações. Então, lembrando, aluno, vai depender muito do dicionário que você for usar. Quais informações que ele vai trazer para exemplificar aquele verbete, para caracterizar aquele verbete. Então, vamos dar uma olhada nesse panfleto aqui, Occupational Health and Safety, certo? Eu quero que você pare um pouquinho o vídeo por um minutinho, dê uma lida e aí eu quero que você veja toda a informação que está aqui. Ok? Quando a gente olha, por exemplo, a gente quer entender o que significa safety, esse daqui foi tirado de um dicionário, se eu não estou me enganando, acho que é do Mikaelis. O Mikaelis é o dicionário hoje que você encontra na forma digital também. Então, olha lá, safety, noun. Noun no inglês quer dizer substantivo, não tem plural, ou seja, só tem a forma singular. A gente tem duas pronúncias, UK, que é United Kingdom, ou seja, do Reino Unido, Inglaterra, e a gente também tem US, que é United States, ou então americana, certo? Elas têm um pouquinho de diferença. E aí você também tem a divisão silábica, tá vendo o pontinho? O pontinho diz que ela me tem duas sílabas, certo? Aí você tem o exemplo, a caracterização do significado, a state of being safe, o estado de estar seguro, from harm, do perigo ou danger. E a tradução em português, segurança. E aí você também tem aonde, como é que ela é usada, de que forma, road safety, ou seja, segurança na estrada. Quando você olha aqui, e você entende aqui, safety supervisor, esse é um supervisor de segurança. Take care when lifting and carrying. Então, tomar cuidado quando for carregar ou levantar algum peso. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado. And thank you. Muito obrigada. See you next class. Vejo vocês na próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri